O que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo preto, trouxe ovo preto, e você beleza? O que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torreio na minha mesa, na minha tereza O chadão da obra bateu, ô senhora, com o simbora João, com o simbora João O chadão da obra bateu, ô senhora, com o simbora João, com o simbora João O que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito, e você beleza? O que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torreio na minha mesa, na minha tereza Vamos almoçar, sentados na calçada Conversar sobre esse aquilo, coisas que nós não entendemos nada Depois, puxar uma palha, andar um pouco pra fazer o que é dureza João O mestre falou que hoje não tem valida, que ele se esqueceu que lá em casa não sou só Se segura Maria, se segura O mestre falou que hoje não tem valida, que ele sempre tem valida, que ele se esqueceu que lá em casa não sou só Se segura a minha tereza, se segura mais do outro O mestre falou que hoje não tem valida, que ele se esqueceu que lá em casa não sou só Se segura Maria, se segura O mestre falou que hoje não tem valida, que ele se esqueceu que lá em casa não sou só Aguenta a mão Maria O mestre falou que hoje não tem valida, que ele sempre tem valida, que ele se esqueceu que lá em casa não sou só Obrigado.